Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online para vocês Boas pessoal, então tudo bem? Aqui Milax com mais um glitch super épico no canal do Kill Zombies Fala aí galera, aqui é o espírito de Brunelli É o espírito porque o Brunelli está na chamada Skype mas não está aqui na nossa sessão do GTA Este glitch consiste em que é uma alternativa ao glitch da moto Devido a ver o pessoal que estava com alguns problemas porque a moto bugava Não estavam a conseguir fazer o glitch Mas tenho a intenção que esse glitch da moto vocês podem fazer sozinhos Enquanto que este que eu vos vou ensinar hoje vocês precisam de um amigo Por isso está ali o Milax E também é conveniente que sejam só dois na sessão O Brunelli já foi só para a chamada Skype já por causa disso Porque às vezes pode bugar Tendo isso em conta, nós o que é que precisamos? Vamos precisar de um carro Um veículo vosso qualquer da garagem eu vou pegar aqui no Manhana O Milax vai entrar aqui no carro E vamos sair com ele para o exterior da garagem Pronto pessoal, nós paramos aqui o carro no exterior E aqui o que o vosso amigo vai fazer É estar repetidamente a pressionar o Y Que é para entrar e sair do carro repetidamente Ali como está a fazer o Milax Se vocês estiverem a utilizar a PS3 Já sabem é no triângulo Agora vou entrar novamente na garagem E vou sair com o carro Que eu vou querer duplicar e vender No caso vai ser o Adder Pronto, vocês veem que o Milax ainda está ali a fazer A entrar e a sair do carro Pronto, agora vamos sair do carro Aqui neste ponto E vamos ir junto a ele Vamos aqui junto ao carro Pronto, ao estar aqui junto ao carro O Milax já pode parar O vosso amigo já pode parar De carregar no Y Pronto O que eu faço Agora o que temos que fazer É voltar a entrar dentro do Adder Aqui do carro Pronto, vocês viram que ele duplicou ali Agora pegamos neste carro E temos que fazer Exatamente o mesmo processo Que nós fazíamos Com o relista moto Vamos ter que ir ali a Los Santos E quando lá estivermos a chegar a Los Santos Vamos comprar uma Karin Rebel Ok Pronto pessoal, depois de comprarmos aqui a Rebel Então vamos só colocar aqui as duas rodas da frente Dentro da garagem Ok Vamos ligar aqui ao nosso mecânico Pronto, agora selecionamos aqui a Rebel Ok, mas não fazemos mais nada E aceleramos o carro para dentro da garagem Ok Pronto Aqui neste momento Nós vamos pressionar O A Para pedir a Rebel E ao mesmo tempo logo Não é bem ao mesmo tempo Mas rápido O direcional para a direita Ok Pronto, aqui como não estava batido Vai aparecer aqui a vender Vou aqui a vender E vocês vão ver Que ele vale 725.200 Ok Agora vamos ter que aguardar Muita atenção ali Que faça o O Auto Save Ok Que aparece ali Está a fazer neste momento Ali no canto inferior direito Só depois de ele fazer o Auto Save Podemos vender Senão vamos perder o carro Pronto Agora vamos poder vender Pronto pessoal Vendemos o carro Só para confirmar Nós vamos pegar Vamos pegar aqui na Rebel Ok Ela vai estar aqui Eu estou a ver lá Aqui no minimapa Vamos pegar nela E vamos De volta à garagem Ok Portanto eu quando estiver lá A chegar junto à garagem Eu volto Pronto pessoal Estamos aqui a chegar junto à garagem Está ali o Milax Eu agora vou entrar com a Rebel Aqui dentro da garagem novamente Pronto Mal entramos dentro da garagem Ela desapareceu Porque ela Ela assumiu o papel do Adar Ok Portanto Se vocês quiserem repetir o Glish É É só fazer todo o processo Que nós Fizemos aqui a demonstrar Ok O Adar está aqui novamente Vocês podem ver Que eu não o perdi E ele valeu 700.000 Portanto É um Glish também muito bom E para aqueles que estavam Com dificuldades Em fazer o Glish da moto Empinar lá E pegar na moto outra vez É uma boa alternativa Eu agradeço aqui ao Milax Foi ele que me falou do Glish E Obrigado ao Milax Obrigado ao Brunelli Por me terem ajudado E pessoal já sabem Se vocês gostaram Se vos foi útil Deixem o vosso like favorito Ok Se não quiserem dar like Não deem Façam o que quiserem Se quiserem só aproveitar do Glish Ele deu muito trabalho para fazer Mas vocês é que estão aí Para julgar E avaliar o trabalho Se Realmente ele vos foi Útil ou não Então um grande abraço E até um próximo vídeo Fui